Bom dia, amados de Deus, estou passando para dar uma sugestão, nesses momentos em que estamos nessa quarentena, estamos ficando em nossa igreja doméstica, é melhor pensar que estamos fazendo um retiro e para ajudar no decorrer desse retiro, dou a sugestão de que vocês façam as orações da liturgia diária, as orações das horas, elas são as orações oficiais da igreja, em que o cuero rezam junto durante o dia, começando pelas laudes às sete horas da manhã, depois a oração da terça às nove horas, à sexta às doze horas, à nona às quinze horas, à véspera no final da tarde, ali por volta de seis horas da tarde e para finalizar as completas, isso é a noite antes de você dormir, já agradecendo pelo dia que nós passamos e pedindo a Deus que vele pelo nosso sono e nos dê a graça de abrir nossos olhos nos dias seguintes, para que possamos nessa oportunidade nos tornar pessoas melhores que fomos no dia anterior, eu sugiro a vocês que pelo menos façam a oração das laudes, de preferência em família, a oração das laudes às sete horas da manhã e no final da noite, antes do sono, fazer a oração das completas e assim nós vamos conseguir passar em oração, nos fortalecendo por esse momento, para que logo, logo a vitória venha e possamos novamente estarmos reunidos na casa de Deus. Eu dei a sugestão para que fizéssemos as liturgias diárias, orações das horas e alguns me perguntaram como, por onde fazer, pode ser através do aplicativo, é o aplicativo e liturgia, só colocar lá, e liturgia, tudo junto, que aí abaixa esse aplicativo e ele é muito fácil, muito tranquilo e vocês possam fazer todas as orações por ali. Aproveito então também para lembrar que podemos baixar também, muitos já têm, a Sagrada Escritura, baixar também a liturgia diária, as liturgias da Santa Missa e assim como acabamos perdendo mesmo o comportamento, o hábito de andar com a Sagrada Escritura debaixo dos braços, voltaremos a andar com a Sagrada Escritura agora através do nosso celular, aí podemos aproveitar, no momento que estamos esperando lá no consultório do dentista, no consultório médico, ou dentro da condução, podemos estar lá, lendo a Sagrada Escritura, fazendo a gestão das horas e vendo o evangelho do dia. Então voltaremos a estar armados, armados com as coisas de Deus durante o dia. Esse tempo que nós estamos nessa quarentena, nesse retiro, a gente se vê fazendo muitas reflexões e eu estava fazendo uma reflexão em relação à igreja, voltamos a falar de igreja doméstica, que ficou tanto tempo sem se falar de igreja doméstica. E fazendo uma reflexão, lendo algumas coisas, a gente vai perceber que a ideia de igreja, ela é a igreja doméstica, a igreja em casa. Essa igreja em casa, ela antecede a igreja templo, a igreja é templo. E a igreja tem tanto a ver com a casa, a nossa igreja doméstica, que nós, talvez inconscientemente, quem sabe, sempre que pensávamos em falar da igreja templo, nós falávamos, vamos na casa de Deus. Então, a igreja é a igreja templo, me vem essa reflexão, é a igreja doméstica de Deus. E nós temos também a nossa igreja, a nossa igreja doméstica. Então, Jesus, ao instituir a igreja dele sobre Pedro, ele instituiu a igreja sobre o homem, quer que a igreja esteja sempre dentro de nós. E a igreja templo, Jesus talvez tenha pensado, vou deixar um local de encontro. Um local onde os meus irmãos possam se encontrar para transformar a fé em obra. A igreja é um local onde nós nos unimos, juntamos as nossas forças através das pastorais e movimentos para nos alimentarmos e alimentarmos aos irmãos necessitados. Mas isso me fez fazer também uma outra reflexão em relação à casa. Agora que temos mais no nosso coração a nossa casa como igreja, aí aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, até por não dizer a angústia de ver tantos irmãos sem igreja. Os irmãos que moram na rua, os irmãos que não têm casa, eles estão sem a igreja doméstica. Muito, muito mais do que uma casa para guardá-los, protegê-los na chuva, protegê-los do sol. Eles estão sem a igreja doméstica. Eles estão sem a igreja. A nossa responsabilidade aumenta muito mais quando pensávamos de forma humana, de forma material, em sentir no coração uma grande vontade de dar uma casa para cada um desses irmãos que no momento estão sem casa. Agora essa nossa ansiedade, essa nossa vontade aumenta mais porque nós descobrimos que eles estão sem a igreja doméstica. E o que nós podemos fazer? Temos também a consciência de que esse mal, essa possibilidade do mal, através do nosso livre-arbítrio, que acabamos permitindo que o mal entre em nossa vida. Muitos desses que estão sem igreja doméstica passaram por esse momento de se afastar de Deus e assim o mal entrar e tirar deles o mais importante que Deus nos dá à igreja doméstica. Possamos então, quem sabe depois quando podermos nos encontrar, refletirmos juntos e ver o que podemos fazer além do alimento que nós damos eles na rua, nós continuamos deixando eles a igreja doméstica, será que a gente não pode agora com um pensamento espiritual, agora com uma ideia e um conhecimento maior nesse momento, uma revelação de Deus de que a casa, a igreja doméstica, que todos têm direito. O Senhor esteja convosco, com a intercessão da Sagrada Família, Jesus Maria e José, abençoados, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.